E... Fala aí, sobreviventes! Tô assistindo o Max aqui, começando mais um vídeo. Deixa eu cheirar aqui vocês aqui. É, não tá com gosto de comida, não. Bom, rapaziada, esse aqui é o mod que transforma você em um urso, mano. Olha que da hora, rapaziada. Você se transforma em um urso e os animais têm medo de você, velho. Que da hora, velho. Olha isso aqui. Olha lá, olha lá. Que da hora, né, rapaziada? Ó. O mod que transforma você em um urso. Ué? Você viu? E é, rapaziada, ó. Inclusive, isso aqui é a roupa dele que eu joguei no chão, que ele muda tudo. Mano, modifica tudo, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui um urso. Ó. Olha isso aqui. Só que esse urso aí tá mais realista que eu. É porque eu tô utilizando a textura de urso realista, rapaz. De urso não, de animais realistas. Olha que da hora, velho. Olha que da hora, né, rapaziada? Bom, olha isso aqui, rapaziada. Também tem isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é um urso com armadura de diamante. Da hora, né, rapaziada? Tem muitas coisas. Mano, tem coisa demais. Tem o urso. Tem todas as armaduras pra ele. Se o cara quiser. Tipo, ó. Tem a de cobre, ó. Tem a de couro mesmo, de urso. Ó. Pera aí. Pera aí que eu quero ver um negócio aqui. Pera aí que eu quero ver um negócio aqui. Pera aí. Pera aí. É isso aqui, rapaziada. Isso aqui é um urso com armadura de urso. Com armadura de couro de urso. Que doideira, rapaziada. É isso aqui, velho. Que armadura aí, meu parceiro, também? Pra nós dois ficar boladão. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Ei. Eita, pega. O urso. Brigando com o urso. Pera aí que eu quero ver um negócio. Pra não saber que o urso sabia voar não, né? Pra não saber que o urso sabia voar não, né? Pra não saber que o urso sabia voar não, né? Que da hora, rapaziada Um urso com um saco na mão, rapaziada Que doideiro Toma Ué, escutei um chat aqui Pode ser uma bombinha Ó Esse modo dos sons aqui, rapaziada Já mostrei no vídeo passado aí pra vocês Se quiser baixar, olha no site E é nóis Mano, da hora o modzinho Gostei demais Um mod que, ó, outro urso aqui igual eu Só que esse aqui é mais bonitinho Vou tirar essas roupas aqui que eu acho que ele não tá me reconhecendo não Esse aqui é o tio, mano Tio Ben Tio Ben? Ó, sou eu, tio Ben Tio Ben? Sou eu, tio Ben Fazer um negócio de ouvir de um tio Ben É Deixa eu ver se eu consigo botar dele Ah, rapaziada, peraí Tem mais coisa aqui que eu não vou Ah, rapaziada, já ia deixar passar batida Olha essa ideia Espera aí Não posso deixar esse partido, mano Isso aqui tem que ser da hora Tem que ser épico A capa do vídeo Voltarinha, rapaziada Que doideiro Vocês nunca vão ver isso em canto nenhum Caraca, rapaziada, peraí Que eu vou botar outro animal aqui Eu vou botar o donkey Que é o burrinho O burrinho Tá aqui Ah, não Rapaziada, isso aqui é da hora Isso aqui ficou bravo Um urso Em cima do E o mais legal de tudo, rapaziada Você pode pegar esse mod aqui E misturar com outros mods Por exemplo, eu tô usando aqui Três mods diferentes Aqui, ó Ó Eu tô usando aqui, ó O mod do urso Né O mod do urso O mod de textura realista Como vocês estão vendo aí E também tô usando o mod De sons realista Três mods, mano O do urso O da textura E o do som realista Então tem três mods aqui dentro, ó Pra você ter ideia Pra você ver como funciona bem E você ainda pode Do jeito que tem esses três mods aqui Você ainda pode colocar Outro mod do sua preferência Como, por exemplo Eu posso pegar aqui E colocar o Savage Slend aqui também Pra me jogar Domando todos os animais Sendo um urso E aí, rapaziada O que vocês acharam Desse mod aqui Gostaram? Se curtiu, já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sinão E é nóis Vamos bater 200k de inscritos Rapaziada Se Deus quiser Esse ano ainda A gente bate 200k Beleza? Então é isso Um grande abraço Um abraço Um grande abraço aqui do Max E até o próximo episódio Episódio Mano, eu tô Eu tô bravo, viu Rapaziada Até o próximo episódio Rapaziada Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.